Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música As ruas de acesso ao bairro Pinvest, a cada chuva que cai, ficam simplesmente intransitáveis, devido ao grande volume de barro nas ruas, dificultando o trânsito de veículos. Chegando ao bairro, o problema se acentua, com vários pontos de alagamentos e lama nas ruas. Segundo informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a ocorrência de alagamentos nas ruas da Pinvest se deve ao fato de se tratar de um bairro antigo e sem as devidas condições exigidas. Ou seja, não foi feita a terraplanagem necessária, ficando um desnível no centro do bairro, com a formação de uma bacia no centro do bairro que dificulta o escoamento da água. Sobre a existência do barro nas ruas, a Assessoria informa que já estão no cronograma de obras a melhoria dessas ruas. Olha a situação da estrada da Pinvest, hein? É, hoje está, está excelente. Melhor que isso, impossível. É difícil o negócio. Está uma vergonha isso aí, né, cara? Todo ano é assim, o ano inteiro. A gente vem todos os anos ver a ganhar e dá a pé. Todos os anos que ver a ganhar e essa estrada é desse jeito. E a entrada lá também é horrível, né? Vocês acham que a cada ano piora a situação? Cada ano piora, é verdade. Impressionante. Fora que estraga o carro, né? Fora que estraga o carro, né?